Vamos conseguir. Oi! Tá. E um é super pequenino. O tamanho de uma criança. Oi? Sério? Ainda bem que eu não estou a gravar essa parte. Pelo menos. Ainda bem que eu não estou a gravar essa parte. Pelo menos. Foda-se! Ui Jesus, Jesus! Morrei-me todo, meu! Está tudo bem, né? Ui, não, não está tudo bem, meu! Jesus, meu! Que borra! Vocês ferraram-se todos, está bem? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ex-Armaias. Estou aqui com o Ingus. E vamos dar continuação ao último jogo que nós estamos a jogar, que é Man of Madden. Ingus dizia olá! Valeu! E eu! Portanto, vocês estão prontos? Trouxeram a cestinha de fruta? Isso é que é o mais importante. E se vocês não viram os outros episódios, vão ver primeiro para acompanhar toda a história, que isto é um jogo altamente cinematográfico. E se estão a gostar do canal, não se esqueçam, é totalmente gratuito de apoiar o canal. Basta só deixar uma leve subscrição, perdem 5 segundos da vossa vida para isso. Deixar um gosto e deixem um comentário a dizer o que é que estão a achar até agora do todo o conteúdo. Sem mais demora, vamos arrancar! Oh tá! E à partida já vamos encontrar aqui espíritos maldosos. Estás preparado, Filipe? Não! Também que raio de imagem que aparece logo ali! Ah, desculpem! Está todo podre! Sem pressa, sem pressa. Tu, por acaso, o teu diz caixões, o meu diz Danny. Por que raio? Deck principal? Tu é um deck inferior à oficina? Oh tá! Mesmo só referindo nisso agora. Oh não! Vamos estar a jogar separados! Não! Tenta não matar ninguém, Filipe. Tenta não matar. Vamos tentar fazer o mais difícil, que é a mantê-los todos vivos. É complicado, mas... Vamos tentar. Não, a cena mais difícil é exatamente esta. Matá-los? É um estar a tentar matar e o outro estar a tentar mantê-los vivos. Portanto... Não, porque este jogo, se for como o... Como é que se chamava aquilo? Until Dawn. Until Dawn é muito para se morrer. De repente morreram. A cena foi. Eu já tentei algumas coisas. Ainda não funcionou. Portanto... Vamos fazer o mais difícil. Vamos tentar mantê-los vivos. Está bem? Isto é um canal familiar. Não convém haver mortos em Ecrã. Vamos tentar evitar ao máximo. Ok, pessoal? Se morrer pessoal, não foi culpa nossa. Não foi culpa nossa. Não estamos a tentar-los manter vivos. Embora no último vídeo, supostamente o Filipe era o demónio e o era o anjo. Nós agora vamos agir como dois anjos caídos. Sou um bocado gay, não sou? Um bocado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha, nossa senhora. Os loadings é que estão cada vez mais demorados. Sim. Está há um belo tempo. Sim. Eu gostava de saber como é que estão ratos vivos. Não é? Como? Nem ele sabe. Ah, ok. Estão a jogar com quem, Filipe? Com o Alex. Diga-me onde estamos indo, velho! Eu estou com o Filipe. Eu vi. Ele já aparece em cima com quem é que estavas a jogar. Ah, eu não reparei. Quer dizer-te? No último episódio, quem não viu, o Filipe lixou o liço. E eu agora vou ter que me desmerdar com ela. Ei, calma aí com a tua arma, amigo. Estou com a Júlia e estou com o Conrad. Ah, ok. Estás a continuar aquilo que estávamos a fazer no último episódio. Ah, vamos a... Exatamente. E ela continua aqui descalça. Vai relatando o que é que se está a passar aos poucos. Oh, não. Ui, ui. Ui, ui. Para já, não se passa nada. Music, dance e faz aqui em baixo. Aqui eu... Espera aí. Isso é para quê? Recuso-me a entrar ali dentro. Entretou? Pronto. Vou ser obrigado a ir para ali. Olha, eu tinha tempo para o despistar e fugir. Falhaste redondamente. Um bocadinho. Eu não sei onde é que ele foi. Onde é que ele está? Ah, estás aqui, amigo. Anda. Ele só está ali parado. Tipo, deixa-me andar à vontade. De nada. É. Vá. Vá! 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 Comentraste um segredo! O chapéu do Madan. Fez qualquer coisa? Ué. Não sei o que é que se passou. O que é que isto faz? E também encontraste um. Uuuuh. O que foi aquele som? O que estás falando? Eu não quero ouvir nada de você. Sim, isto está cheio daquele gajo. Aqui em baixo. Ui, nossa senhora. F***. Estes jump scares, malditos. Por favor, não me preocupa falar nisso e algo aqui a partir do estudo. O que o pirata diz, se morres no navio, o fantasma fica no navio. Quer dizer, você morre em um navio? O seu pai permanece em um navio. Vem. O que o pirata diz, se morres no navio, o fantasma fica no navio. Ok. Quer dizer, ela, ahm, a Felice. Ela andava muito com aquelas cenas de Ah, superstições e o carasso. Mas não acredita naquilo que o gajo estava a dizer agora. Bem. Huh. Onde foram todos os seus amigos? Eu não sei o que é que isto é tudo sobre. Mas temos que continuar a ir e encontrar Olsen. Agora. Está todo mumificado. Acho que encontrei outro segredo. Deixa ver se consigo ver mais alguma coisa dele. Deixa-me ver ali alguma premonição. Está ali um quadro. Olha, sempre para os quadros, Felipe. Eu sei. Temos que evitar que eles morram todos. Ora, espere aí. Então, estamos a empurrar ele. Ora bem, eu acabei de ver o Brad a ser esfaqueado. Ah, ok. O Brad é o irmão do Alex, não é? Exatamente. O que está desaparecido. Quer ver uma mão suspeita aqui, Felipe. Uma mão? Uma mão. Um bocado roxo. É aqui mais um quadro. Pera aí. Está quieto? Ele não me deixou ver o quadro. Empurrou-me. Olha. Chega-te para lá. Recuso-me. Não vou dar um tiro. É melhor não me esticar. O gajo me deixou ver o quadro. Estava a vir e empurrou-me. O que é isso? Oh, quero ver... Olha, está a tobo-tolo, Pirata. O Gonçalo 3.0? Não. É os Gonçalinhos. Olha, acabou... O... 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 Saiu daqui a correr com só os tiros. Olha, sabes onde é que eu estou? Não. Caixões. Os quatro caixões. Bom. Olha, o mano saiu daqui disparado. Deu medo usar tiros. Nem vi ele a dar os tiros. Só vi os tiros a dispararem. A nada. Agora fiquei com a lanterna dele. Está aqui o boné dele. Ainda por cima posso ver os quatro caixões. Oh my god. Tem uma premonição, Filipe. Oi? Eu estou a abrir. A ver o que é que isto tem dentro. Filipe. Premonição desbloqueada. Olha, Filipe, cuidado com o gage de capuz. Com um ceptro com uma caveira na ponta. Ok. Pai-se o líder de um culto. Vou ver se consegui ter combocias. Olha, eu abri o primeiro caixão. Isto é um... Tem tipo um esqueleto que tem duas cabeças. Uau. Ok, eu não consigo sair daqui aparentemente. Este tem um nome. Brian Carter. Será que só... Encontraste um segredo, Filipe. Explora bem aí, senhor. Eu vou ver os quatro caixões. Estou aqui um bocado... Vou por aqui talvez. Este tem um cadeado. Com uma corrente. Ok. E aqui? Caraças. Acabou, Filipe. Vamos conseguir. Tá. E eu? É super pequeno. O tamanho de uma criança. Alô? Sério? Tem alguém lá? Sim. Ah, nada bem que eu não estou a gravar essa parte. Pelo menos. Ah? Nada bem que eu não estou a gravar essa parte. Pelo menos. Uau! Foda-se! Oh, Jesus, Jesus, morri-me todo, meu. Está tudo bem, hein? Não, não está tudo bem, meu. Jesus, meu, que borra. Vocês ferraram-se todos também. O que aconteceu, Pedro? Eu decidi espreitar dentro de uma ventilação. E correu mal. Oh, boi. Não, eu estou vivo, eu não estou vivo. Mas, ei, meu Deus, que eu soltei uma pinguinha. Eu só preciso que tu abras uma cortina, amigo. Ei, olha, acho que me saltou assim dos batimentos cardíacos, meu. Ui. Ui. Olha, cheguei àquele sítio onde nós infelizmente falecemos com os nossos amigos. Ah, não, mais ou menos, aí. Ei, não, olha, sério, eu acho que um minifónico. E o coração deu aqui um restart. E eu não consigo fazer isto, oh, my God. Deixa-me experimentar uma coisa. Muito rapidinho. Desculpa aí o palavrão, pessoal. Mas, como disse, os palavrões aqui são justificados. Uh-huh. Ah, não, não estás a perceber. Não está mesmo a ver o burrão que eu apanhei. Jesus. Ora bem, Rex Paris. Tem aqui uma dog tag. Ok, eu não consigo fazer isto. Bem, mas nós aqui estamos firmes. E eu estou aqui a explorar. Apesar de mim nem um infarto. Não sei se eu aqui, esta zona não chegamos a ir. Ok, nem com o comando consigo, portanto, vou deixar isto ficar, porque eu não consigo abrir isto, realmente. Consegues abrir uma cortina? Não, nem com o comando, é que não faz mesmo nada. Olha, apanhei uma faca agora. Não sei se era muito recomendado. Ah, pai, eu também apanhei uma, portanto, olha, que se lixo. Para que é que eu fui espreitar naquela ventilação? Eu já sabia, meu, eu já sabia. Eu já sabia que uma coisa daquelas ia acontecer. Mas não, sou burro. Tronco. Ora bem, estamos em andamento. Oh diabo, um deles mexeu a cabeça. Oh não, fiquei preso. Não aguenta barulhos. Olha, estou em perigo de vida, Filipe. Está bem. Para avisar, estou em perigo de vida. Um dos... Eu nem sei se isto é zombis ou caral, essas folhas. Olha, estou neste momento das camaradas. Pronto, estou a ficar-te ligue. Holy shit! É, borra-te também, meu. Olha, estou a ver fantasmas. Eeeeh... Estás, ainda bem. Do Brad? Do Brad? Fuck, man. O que está acontecendo aqui? Ué, ainda bem que fizeste com o Conrad, coéca? Não. Olha, eu quero ver o fantasma do Brad. Ah, sério? Yeah. Olha, e o Conrad desapareceu. Oh, shit. Bem, acho que... Eu não sei se... Se o matámos, sem querer, quando nós deixámos de lutar no navio, lembras-te? Sim, mas eu, a permunição, já é possível. Caraças. Jesus, a sério, meu? Só que eu vi, ele estava alvaro, até a facada. Olha, os homens estão-me a agarrar! Não, 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 não Eu vou ser o Brad. Acabei de ver o Brad Zombie. Pedro não te preocupes com o Brad. O Brad está agora a sair do barco. Vê lá se não o matas porque eu acabei de ter por munição que ele estava zombie. Eu fui atacado por um monte de zombies. Eu acho que o jogo está nos a tentar comer a cabeça. Como tivemos a jogar Resident Evil por muito tempo ele já está nos a pegar... Agora... É que eu estava a te explicar tipo... Para teres uma noção eu estou agora numa sala toda bonita. De espetáculos. Com uma fonte de sangue. Ok malta, isto está super esquisito. Eu estou a controlar o Brad agora. Ok, tenta não o matar. Já vi fantasmas. Já fui atacado por um monte de zombies. Incrivelmente não falhei numa tecla agora, Filipe. Por isso... Fez sorte. Ok. Senão ela já era. E agora estou numa sala estranha que parece tipo um... Uma sala de espetáculos. Da Lady Dimitrescu. É que é um livro. É Filipe, se calhar vou ter modo de leitura. Já. Já agora aproveitas também para... Ei carai, são livros satánicos, meu. Cabala deve silenciosamente reunir e não mais, nem menor que cinco indivíduos sinceros e são de mente e espírito. Deve ser três mulheres e dois homens, primogénitos, rostos escondidos por um capuz. Sabe o que é importante para o feiticeiro e o bem-estar espiritual? Ou alguém a mandar Gandavar. Tionos antes do festival de Akramahajiri. Meu Deus. O ritual de Trash Kay é realizado para afastar demônios, através da cabala. O pentagrama deve ser desenhado e cada membro deve ficar uma das cinco pontas primárias. Uma dama nascida dos mares, inconsciente, deve ser posicionada no centro do pentagrama. É dali que os congregados devem recitar o encantamento de Soras. Empunhando uma espada com a maior exaltação possível, como escrito. Os cinco de nós estamos no ponto mais estante, mas ainda ao alcance. Pentagrama. O símbolo de cinco estrelas, grande poder, girar 90 graus para... Escrever o amuleto unicursal de bradar o pentagrama à fé. É fé. Apontar a espada para a frente e, calma, virar graus para descrever... Isto deve ser... Ué, isto está muito estranho este livro, Filipe. É o chete. Hum... A espada à frente e exclamar com exaltação o pentagrama é sacrifício. Página 34. Cada membro deve dar um passo em frente e assumir a posição de... Tem reticência de ramo. Ah, ok. Aquilo deve ser manchado de sangue. Recitar em unisono. Nós somos um e sou... Nosso Senhor. Ó Soras, com este sacrifício, temos que purifices a nossa aura e nos livros de demónios que nos assolvam. Vertemos a vida do homem em tua honra para que possamos... Dignos da tua confiança. Quando o... Iluído, os cinco deverão convergir sobre o... Em empunho. Usá-la para liberar o corpo desafortunado do sangue impuro. Caveira, adaga, sangue e árvore. O corpo deverá ser transferido para um caixão de madeira maciça, com a cabeça sempre ao alcance do rebanho, para que ninguém esqueça que o mal pode infectar os incautos e... Poder inabalá-los horas em salvação. E assim o ritual não será... Espíritos, o festival poderá... Ok. Pronto. Gostaste desta leitura, Filipe? Não, porque eu nem te estava a ouvir, ok? Ah, ok. É, mas é bom saber que nós se calhar vamos ser sacrificados. Estava aqui... Estava aqui a borrar o... 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 Só um bocadinho a cueca, pode ser? É, estás à vontade. Obrigado. É, eu acho que vou abrir aqui um armário estupido. Oh shit! Que raio de boneca é este, meu? Tem uma moeda, curiosamente. Oh shit! A luz apagou-se. Good luck! Eu não quero estar aqui... Ok... Oi... Oi... Ah, Pedro, eu vou... Eu te tenho uma consulta... Estou a passar por um bocadinho de terrores aqui. Acabei de pôr um boneco, tinha uma moeda... Eu... Eu não sei se apanhaste alguma moeda com ela. Ah... É calma, Filipe. Uuuuh... Não cabe um feijão no rabinho! Eu estou... Ixi, olha... Tem manequins, a sério. Teste manequins, meu. Oh boy... Ah sim, eu faço já... Altei, av4. Teste a merda tem manequins. Oh shit! Que ela mexeu a cabeça! Porquê? Porquê que havias de fazer isso? Eu não quero... Eu não quero ir a uma puta numa casa de banho, sabes? Tipo... Se calhar precisas! Eu não quero! Não quero! Não quero! Não, 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 não... Está ocupado! Até logo! Tchau! Jesus fucking Christ, meu. Olha, eu pelo menos estou a apanhar aqui os mini jump scares, mas acho que já não estou em perigo. Pelo menos para já. Tem aqui a fonte de sangue, tem um piano. Nossa, que isto o jogo transformou-se! Oh caraças! Para jogo, para! Carla, eu... 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 eu gostava mesmo muito que estivesse aqui à minha beira que eu sentia mais confortável. Ah... aparentemente é... eu não sei se vai ser o episódio todo assim. Está cheio de sangue, meu! Não, tu não estás a perceber! Isto não tem nada a ver com o resto do navio, meu! Eu estava a ver se conseguias chegar às outras personagens. São muitas coisas que eu já vi, meu. Eu também te digo mesmo. Deixa eu ver... Porque é que eu acho que aqui em cima eu vou apanhar uma borra que nem vai ser bom? E eu tenho que olhar! Eu tenho que olhar! Eu... eu não devia olhar para o... não, eu tenho que olhar! Ok, vamos abrir a cortina. Se essa é boa ideia. Eu não sei, mas acho que vou apanhar aqui outra caga. Olha, está aqui um caixão. Ainda bem. Não, então não eram quatro. Eram. Mas está aqui um quinto. Isolado. Isolado. Estou aqui cinco caixões. Tem aqui mais um quadro para ter uma premonição. Espera aí. Espera aí... Ou não, Kraken! Alguém está a ser degulado no meio da água. Não dá para perceber quem. E a Julia está aflita também no meio da água. Tem água até o pescoço. Estão a ser o quê? Momentos chaves em que as personagens podem eventualmente morrerem. É possível. Então temos de ter um especial cuidado. Isto é esquisito demais, tens razão. E olha, o mar de sangue aqui. Não é o mar, também que exagero. Mas é uma lagoa. Olha, eu cheiro-me que aqui há um culto, meu. Vivo, pessoas normais. A mim cheira-me a cocó. Mas olha, eu vou ver outra premonição. Estas são as tuas cuecas. Olha, tem aqui um... buraco na parede a jorrar sangue, meu. Para que estás a perceber a cena. Estou a ver um helicóptero a aterrar no barco. Estou atrás de uma imagem. Estou atrás de uma imagem. Estou atrás de uma impressão. Pera bem, eu vou abrir o caixão, Filipe. Mas pronto. Mas pronto. Ok, não tem nada. Jesus! Filha da mãe! Porquê, meu? Para! Para! Que faco, meu. Nossa, meu. Agora acho que não tem nada. Eu voltei a abrir e feito estúpido também. Dá-se só para os mini infartos, meu. Ok. O Brad ficou preso dentro de qualquer coisa. E agora sou... Ah não, ok. Não sei o Brad. O quarto da cidade fechou-se atrás. Olha, cheguei ao estrelado no meu vivo. Eu continuo a ver mulheres a perrar. O cara está a dar uma cutscene. Acho eu. O que é que ela havia de entrar outra vez? O que é que ela havia de entrar outra vez? Rapariga, estás toda maluca. Ah não, entrei noutro sítio. Ué! Olha, isto mudou tudo. Onde eu estava, afinal não é... Nada a ver. Isto é um caixão. É, é um caixão. Isto aqui não é sangue, é água. É que cena. Ok, isto... Basicamente eu estava a ter uma alucinação grave. Será que aqui tem alguma coisa? Não. Se eu olhar para dentro do caixa não vou ter outro mini infarto. Por favor. Espera aí. Vamos olhar pessoal. Estão prontos? Que graças. Está difícil. Devagarinho. Devagarinho. São sacos. O que é ouro? Filipe. Encontrei ouro. Deixa ver se consigo voar. Eu não quero saber de ouro. Eu quero saber de uma saída para aqui. Daqui para fora. É a única coisa que eu quero. Olha, também gostava de dar essa resposta. Mas está complicado. Ok. Eu encontrei uma chave inglesa gigantesca. Que vai ser para andar ao estouro filho. É que eu nem quero saber. Sabes que eu acho que descobri uma coisa, Filipe. O que é? Eu quando fui lá fora. Aliás, quando estava cá dentro. Estava a ver as cenas de uma forma. Ok. Fui lá fora. E de repente comecei a ver as coisas tal como elas são. Ou seja, o ar aqui dentro. Está-nos a atrofiar completamente. Ok. E se formos lá fora por um bocadinho. Eu queria que tenho aqui qualquer coisa para apanhar. Não estou a conseguir. Mas basicamente se formos lá fora e respirarmos a aporo. Espera. Não percebi. O que é que se passou? O que é que fizeste? Eu... Mandei... Saltei. Está-me toda a cair aqui. Está-me toda a cair aqui. Está-me toda a cair aqui dentro. O Brad... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Brad... Apenas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, estás com uma chave inglesa, meu? Estou tolo. Ela caiu. Olha... Ah, já tenho já. Ok. Ei, o que está errado? O que está fazendo? Ah, caralho! Olha, eu morri com a Felice. Como morre este com a Felice? Eu não carreguei na tecla errada. Ah, ok, ok. E o Brad mandou duas mancadas que eu achava inglesa. Ups. Pensei que tinha sido eu. Ei, carreguei na tecla errada. Carreguei no X. Ok, eu consegui safar o Brad. Infelizmente. Ah, infelizmente o Brad acabou de matar a Felice. Com uma chave inglesa. Fui eu que te matei? Ya. E eu carreguei na tecla errada para me desviar. E ele mandou duas brodoadas que eu achava inglesa e morri. Eu estava a te ver como... Como zumbi. Ah, ok. Pronto, ainda bem. Obrigado, Filipe. Ah, tem culpa. Ok. Ok. Aqui tive uma premonição. Ou seja, ia acabar por matar-nos ali. Se calhar. Vês? Agora estou com a Julia e estou em baixo da água. Vais estou com o Alex. O Alex está aqui debaixo d'água. O Alex está morto. Estou a ver que vai apatar-te naquela vez. O que é que o Alex está morto? É, para, mas é só eu. É a Julia. O Alex está aqui. O Alex está aqui. Não ataques, não ataques. É, vou parar. Não, 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 não. Vamos lá. Ok. Não sei se estamos a fazer a escolha certa, mas eu acho que tem a ver com aquilo que o gajo diz. Eu mandei-te parar. Não, mas eu deixei de atacar. Eu acho que aquele é o Conrad. Pela roupa. O que? Você... Você está bem? Ok. É como o outro diz. Nós não podemos acreditar em tudo o que vemos. À primeira vez. O que é este? Eu poderia ter derrotado. Nós temos que sair de fora. Ele ainda está aqui. Aquele cara... Não, é o Brad, filho. E este é o... E este é o Conrad. Não, 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 este é o Conrad 3.0. Exatamente. Este é o Conrad 3.0. Mas o primeiro que saiu da água era o Brad. Vamos ver ele. Vamos lá! Vamos lá! Então... Vamos dar aqui pausa, Filipe. Uhum. Bem, maltinha. Eu peço-me essa desculpa. É o Cliff Anger do costume. Vocês já sabem. Este episódio foi muito intenso. Nós precisamos fazer aqui uma pequena pausa. Mas não se preocupem. Os próximos dias vão sair os episódios até ao final desta série. E entretanto, vamos também lançar... Ou melhor, vamos continuar a Maratona de Rezes Antiga. Por isso, não se preocupem. Está tudo muito bem encaminhado. Neste momento, precisamos fazer uma pausa e... Neste caso, assentar as ideias todas. Porque isto foi mesmo muito intenso. E se vocês estão a gostar dos episódios, não se esqueçam. É totalmente gratuito ajudar o canal. Basta só deixar uma subscrição. Deixar um gosto. E deixem um comentário sobre os pequenos ataques cardíacos tivemos ali. De qualquer forma, maltinha. Tenham uma excelente noite e nunca se esqueçam. Com uma pecinha de pronta. E já agora, vejam o que é que está debaixo da vossa cama. Está bem? É melhor. Ou dentro dos cacifres. É, exatamente. Foi o meu caso. Exatamente. Vem, maltinha. Até à próxima. Tchau. Tchau.